e olha o que temos aqui turma hoje para fazer o concerto uma philips mais uma philips aí no canal né e é uma tv muito bonita cara de madeira eu gostei bastante desse modelo tem um modelo parecido né que é de plástico aqui é bem bonito tá uma pena que tá faltando aqui a capinha aqui da frente né ela tem mais de grá mais grave isso aqui ó tá soltando um pouco desse lado esse outro lado tá legal mas ela tá aqui é porque ele tem algum problema né morrer qualquer problema é uma philips e já deve saber qualquer problema é ligou só porque eu falei né teve que me desmentir aqui ela não tava ligando tá eu acho que ela na verdade ela não tá aparecendo nada na tela ligando ela não tem som ligando ela tá vamos desligar vamos ver se dá aquele clarão aqui para saber se tem alta é a tv não tem alta não ela não tá com que tá achando bem baixinho ela não tá completamente morta não não tá gerando alta pelo jeito né que não é um bom sinal porque pode ser fly né você não gera alta pode se eu falar alguma coisa no horizontal coisinha no horizontal né flyback bom já vim aqui que não tá ligando né então vamos abrir vamos analisar pelo menos previamente tá que que tá acontecendo aqui na televisão então foi para conserto já foi aberta depois também né e o modelo dela 20ct 6056 modelinha de 20 polegadas né bom vamos abrir o dono falou para que ele quer ver se a televisão volta né mas ele tá interessado no flyback das tv no tubo também tá para deixar de reserva mas vamos abrir a tv vamos ver se a gente faz ela funcionar né galera por enquanto é a gente está fazendo só uma análise tá que ainda vou essa tv não é minha vou pedir aprovação aí do proprietário para mexer está fazendo uma análise então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é visual tá ver se não tem nada estourado nada queimado é ver se não tem uma gambiarra muito grande tá tem muitos capacitores da philips né tradicional pode ser que essa tv tem um problema só de brilho tá que nem é tradicional aí nessas tvs aqui então a gente primeiro depois da análise visual vamos fazer umas medições aí tá ó tudo bem né os capacitorzinhos tudo legal e não tem nenhum resistor torrado o verticalzinho dela é aqui dentro e você de vertical é esse aí olhando assim eu não consigo identificar nem uma possível manutenção que foi feita tá sinceramente olhando tem parece que tem uma solda aqui ó parece ter nada substituído nada trocado tá perfeitinho eu vou ligar ela também pra saber se está acendendo esse filamento se não acender o filamento cara apesar que você se o filamento acender já é um bom sinal tá agora se não acender a gente tem que ver o bem mais se eles não faltar funcionando direitinho ó tem mais coisa aqui que é os ajustes né de canal também tudo certo visualmente tá tudo certinho tá vamos ligar a tv eu vou pôr ela na tomada eu não identifiquei nada visual tá e parece que ela tá funcionando tá então pelo menos ela tá ligando tá dando uma reação vamos ligar ela aqui na frente vamos ligar ela aqui na frente vamos ligar ela aqui na frente ó aqui ó o filamento tá aceso o que é um ótimo sinal ele tá aceso e tá aceso legal tá se ele tá acendendo o horizontal tá funcionando provavelmente o flabec tá funcionando então a gente vai medir o screen aqui tá seria interessante a gente medir o bem mais mas não tá nem áudio olha só como é que tá alto-falante meio podre né tá vendo aqui ó aqui ó aqui devia ter a aranha do alto-falante naquela a suspensão do alto-falante esse lado também ó e eu não tenho alto-falante desse bom eu vou pegar o meu multímetro que eu não lembro onde que eu pus vou ter que pegar ele aqui pra medir algumas coisas aqui tá a terminal tá gerando alta assim tá talvez seja só o screen mesmo alta deixa eu ver se eu consigo ver o clarão que vai dar quando desligar viu acho que deu pra ver né tá dando um clarão então ela tá dando alta sim pode ser que seja o problema do screen mesmo às vezes misturado aí com esse probleminha aí da fonte tá ah não, não foi só colocar antena não já sei o que eu fiz eu deixei nesse ajustezinho aqui porque é o do foco tá só que o o screen ele usa a tensão do do foco né eu sou interligado em vez de ser ligado no terra o foco né ele é ligado no 180 que faz isso junto com o screen aqui ele é um bem bolado aqui a gente pode até ver no no esquema lá depois bom turma olha só que ponto chegamos né eu cheguei a trocar aqui um alguns capacitorzinhos tá só fazer um teste mais com mais precisão aqui na televisão e chegamos nesse ponto aqui quer ver ó vamos ligar ela aqui ela tem recepção que a gente mostrou só que ela tá com a sintonia bem estranha tá aqui eu dei ainda uma boa eu aumentei o ganho dela tá mas a recepção dela não tá boa principalmente o áudio só que eu esqueci de fazer um eu esqueci de eu tirei o áudio esqueci de fazer um teste antes tá mas a recepção dela não tá legal a gente pode ver que tá chacoalhando um pouco né eu vou fazer alguns testes aí na com as bobinas porque já vi que capacitor não é tá ó tá vendo como que aparece isso aqui é ajuste bobina de cor mas você pode reparar que tá vindo e voltando né rejeitor de cor enfim eu vou ter que fazer ainda uns testes aí na ctv pra pra ela ficar bem legalzinho o áudio dela tá bem ruim deixa eu ver se eu consigo deixa eu pegar o alto-falante cadê o alto-falante ó o alto-falante aqui ó como que ele tá eu falei com o proprietário a gente vai restaurar esse alto-falante tá vou ver se é possível né vou conversar lá na na loja que repara o alto-falante eu queria colocar aqui o som eu tô sem o áudio aqui também né só pra gente ver que pelo áudio a gente consegue ver que ela tá tá 100% tá vamos conectar o áudio aqui áudio conectado vamos lá tá bem sem espaço aqui né ver se eu vou conseguir conectar esse áudio não ó com áudio de 1kHz dá pra ver bem como que tá fora de sintonia tá vendo ó enchiado no fundo não é pra ter esse enchiado e pelo que eu tô reparando o enchiado é no no áudio e na imagem tá esse enchiadinho de fundo é porque a sintonia não tá muito não tá legal eu já tentei fazer aqui a regulagem aqui das bobininhas e sem sucesso esse é o melhor que eu consegui tá tá até melhor do que tava antes mas eu não consegui melhorar mais do que isso não então eu vou ter que ver qual dessas bobininhas que tá ruim né porque assim a princípio qualquer uma dessas três aqui poderia ser né essa aqui é a detetora de FI então talvez seja interessante a gente começar por ela mas eu tô reparando que a bobina de FT parece que não tá respondendo tá estranho tá estranho essa sintonia aqui tá e aqui esse aqui é o o de entrada né a bobininha de entrada então a gente vai ter que dar uma olhada aí nessas bobinas aí bobininha trocada olha como é que tá o capacitorzinho parece até que tá bom né mas ó já deu uma melhorada nesse áudio né olha a imagem como é que tá muito boa o áudio está ótimo o alto-falante tá meio ruim então a batida dele fica zoada ó não tem ruído de fundo ainda nem regulei novamente as bobinas de áudio tá só que eu palitei tudo aí né na tentativa de fazer uma regulagem aqui né mas era bobina mesmo não teve jeito ó bobininha ruim não tem mais aqueles ruídos de cor não tá mais é aquele que ficava tremendo a tela parecia no vertical né aí ó é a bobina detetora de fi essas bobinas dão muito problema nessas televisão as televisões philips né bobina é uma coisa que dá problema no geral mas nas philips elas gostam muito de dar problema eu vou colocar um sinalzinho de 1 kHz só pra gente ter parâmetro de comparação um leve ruidinho mas isso aí é às vezes é até da sintonia ainda tem que regular um pouquinho aí né as bobininhas ó turma chegou o alto-falante recondicionado bonitão né ele tem um cone um pouco mais denso né uma densidade um pouco maior que é normal dos alto-falantes atuais né porque sabe como é que é né o pessoal gosta de batida né e pra você conseguir uma batida do alto-falante ele tem que ser mais pesado mais duro e você vai ter que ter mais energia também pra movimentar ele só que você consegue batidas mais secas né aquelas mais impactantes né os tímpanos de chumbo então mas não é muito diferente não tá não é muito diferente a maior diferença aqui é na suspensão ó como é que é é bem gordinha tá vendo ó a título de comparação esse alto-falante esse alto-falante ele tem proteção de contra-ímã tá esse aqui é o original ele tá com problema aqui ó tá solto aqui ó se esse aqui não ficar legal talvez eu tente consertar esse aqui mas olha a diferença tá vendo né bem mais gordinho esse aqui é bem sutil esse aqui é um pouco mais agudo também né sei lá acho que não ah esse aqui ó ele tem uma excursão um pouco menor né esse aqui tem uma excursão maiorzinha mas esse aqui não vai ser grande diferença não porque o ímã o ímã dele aqui continua igual né é o mesmo mas vamos ver se esse aqui não ficar legal porque como ele é mais gordinho aqui né talvez na hora de a gente encaixar aqui ele ele fica muito abafado não sei preciso ver se preciso ver como é que ele vai ficar aqui né se ele vai prensar aqui a essa essa borda né ou se aquele plástico ali ele vai encaixar aqui nesses espaços ainda vou analisar tá bom turma televisão em vias de ficar pronta ela tá desmontada aqui porque eu só terminei a eletrônica né eu ainda tenho que fazer uma limpeza ela não tá muito suja mas eu quero fazer uma limpeza aqui embaixo ela tem algumas sujeirinhas aqui embaixo e mas tá aí ó já fiz o recap tá recapzinho feito né aqui também os capacitor daqui eu deixei esse simens aí não precisa trocar não tá e tá aí ó televisãozinha pronta deu um sacrifício porque eu não lembro se eu cortei ou não do vídeo mas eu troquei essa bobininha da FT essa verdinha aqui né essa aqui ó verdinha e eu não sei se ela ela tava exatamente com problema tá na hora eu achei que ela tivesse com problema porque não tava conseguindo sintonizar tá é eu posso até depois fazer um teste voltar outra bobina enfim não sei se vale a pena tá mas a questão é que é eu acabei até ficando um pouquinho mais careca né porque tinha uma outra bobina com problema e essa com certeza tava com problema tá que é a vermelha não essas não essas duas aqui essa essa outra aqui ó tá do lado da verde e amarela aí ó ela ela com certeza está ruim tá eu não lembro se eu cheguei a comentar na tela mas ela tava com é é como se fosse uma como se fosse um defeito de espinha de peixe eu não tenho certeza se é se essa bobina aqui ela é agora eu fiquei na dúvida se ela é do se ela elimina áudio do vídeo essas daqui essas duas vermelhinhas ela elimina o vídeo do áudio né agora o áudio do vídeo eu não sei se é essa vermelhinha quando ela tem alguma interferência de cor na imagem ela fica com aqueles espinhazinha de peixe vermelha e verde geralmente é vermelho e verde e é quando tem muita cor tá na imagem é e não quando é não quando tem imagens assim de é ambientes reais livres né uma praça por exemplo ela não aparece tanto mas em cores mais vivas aparece bem quando essa bobina tá desajustada ou com defeito que era o caso você fazia a sintonia sempre parecia que tava fora porque ela ficava com essas estrias né e era essa bobininha aqui ó eu troquei ela ela tá aqui o capacitorzinho tá preto mas eu já vi capacitorzinho preto funcionando tá eu não sei se é sujeira esse aqui ou se já é indício de de dano nele eu acho que já deve ser início de dano né não nesse aqui com certeza tá ruim mas por exemplo você pega uma outra bobina às vezes ela tá pretinho também mas eles tão funcionando tá ó esse daqui não é esse aqui ó deixa só cuidado pra não misturar porque esses aqui também são verdes ah não esse aqui é verde esse aqui eu acho que foi o que eu tirei da TV ó como é que ele tá preto ele tá preto entendeu então ele tá muito sujeito também porque primeiro esse aqui é esse defeito de espinha de peixe né é característica dessa bobina aqui e eu como eu já tinha feito uma varredura bem completa aqui na na televisão então eu falei bom só pode ser a bobina às vezes a gente não quer mexer em bobina né falar não vou ficar palitando não sei o que inclusive não recomendo se você não sabe se você nunca fez né é você pode pegar uma sucata começa a mexer nelas ver que que acontece né mas a questão é que se você desregula todas as bobinas depois você regular é muito difícil porque você tem sete combinações né de bobinas então são sete sete coisas que tem que dar certo ao mesmo tempo né e nem sempre você fala assim ah não vou fazer o melhor ajuste que eu consegui nessa bobina depois o melhor ajuste nessa depois o melhor nem sempre isso funciona porque às vezes tá tão ruim assim tá tão desconfigurado que você não consegue saber qual que é o melhor ponto de ajuste de uma bobina em separado tá então assim tem que tomar muito cuidado na hora de mexer nas bobininhas tá bom pega uma sucata aí vai mexendo vai aprendendo aí como é que faz tá o ideal mesmo um outro detalhe né é a gente fazer esses ajustes com manual de serviço e com instrumentos a gente coloca por exemplo cada bobina dessa aqui né com o capacitorzinho isso aqui é um filtro né isso aqui é um filtro capacitor e um indutor é um filtro então ela vai filtrar alguma frequência ela tem uma frequência que ela filtra né e tem uma banda de passagem também que ela não consegue ser perfeita né vou tirar só a frequência de quatro e meio não tem como então ela vai tirar de quatro e meio a central e vai deixar aliás vai tirar ou vai deixar permitir passar mas ela vai permitir também uma faixa de valores próximos a esses caras né banda de passagem então o certo é a gente pegar um instrumento e injetar a frequência de acordo com o manual de serviço em cada uma dessas bobinas ou do circuito que ela está inserido colher a saída dela e ver se está de acordo com o manual de serviço tá que às vezes não é bem uma curva tipo uma curva de galvos assim às vezes ela pode ser um pouco diferente tá pode fazer um Mzinho às vezes um M não simétrico enfim né tem vários detalhes mas com uma experiência a gente consegue fazer isso aqui ficar bem próximo porque esses instrumentos são caros também né você vai precisar de um filoscópio um gerador de RF não é barato tem alguns que são mais em conta que são mais antigos né enfim mas do modo geral não são baratos então eu por exemplo não tenho e a gente não pode deixar de fazer o serviço por causa disso né então com um pouquinho de paciência um pouco de experiência também eu já fiz esses ajustes várias e várias e várias e várias vezes né inclusive em sucatas né e a gente começa a pegar aí um pouquinho do jeito tá bom fora esses papo todo a questão do alto-falante ficou muito legal cara eu gostei muito sim do resultado eu achei que não ia ficar muito bacana e é uma coisa interessante que a Philips consegue fazer bastante com pouco né a Philips é complicado mesmo ela tem essas complicações mas uma coisa que eu acho muito interessante na Philips porque ela consegue fazer muito com pouco por exemplo o você encaixando o alto-falante nesse nesse duto aqui desse dutinho aqui você consegue... ele dá um realce muito grande para as frequências graves impressionante porque as aqui ó nem parece que tem grave né ó mas a gente encaixa ali e fica ótimo já vou mostrar só queria mostrar um detalhe ó o resto do alto-falante e não dá nem para pegar tá vou ter que puxar com com o aspirador porque ele some ele some você não consegue assim aperta ele e ele desfaz mas vamos ver ó vamos ver quando a gente colocar aqui como que fica olha o realce que ele dá você consegue ouvir o baixo agora se a gente tirar perde todo o grave legal né bacana isso é muito bacana e vamos ver a imagem né tô falando aí da imagem olha o quinto ficou tô com o espelho aqui acho que é melhor olhar no espelho né sei lá problema do espelho gente outro problema do espelho é que o espelho ele tem uma espessura então você acaba vendo duas imagens uma lá no fundo e uma aqui no vidro e isso atrapalha um pouco para você fazer alguns ajustes tá então eu gosto de fazer um ajuste preliminar no vidro né claro e depois fazer um olhando para a tela mesmo principalmente de foco né mas olha como é que ficou legal a imagem imagem o áudio não tem ruído ó eu fiz aqui nessa parte também mas acho que vou ter que colocar uma massa plástica tá aqui até que nem precisa precisaria apesar que é só um detalhe né mas aqui embaixo a gente poderia colocar aquela fitação de de madeira também tá turma dá no mesmo porque essa cola ela não tem corpo né isso aqui na verdade é uma cola de cola de contato né uma cola adesiva então ela não tem corpo tá deixa eu tirar isso aqui antes que seca ela não tem corpo tá bom então você não consegue fazer enchimento com ela mesmo que você faça um enchimentozinho depois com o tempo quando ela seca ela retrai e vira um adesivo mesmo né então isso aqui é mais para impermeabilizar e e aí então você tem esse tipo de problema e também ela seca bem rápido tá aquela outra cola branca ela já não seca tão rápido porque ela seca bem rapidinho tá coisa aí de 5 minutos ela já tá secando ela fica grudenta na verdade né porque como ela é feita para fazer adesivo para colar folha de madeira então você tem que passar ela na superfície né essa cola com espátula bem fininha mesmo depois de uns 5 minutos ela vira um adesivo ela vira literalmente um adesivo então é tem que levar em consideração esses detalhes aí quando quando tiver mexendo com ela tá aí tá aí ó agora eu vou esperar mais umas duas horinhas tirar esse daqui vou virar ela aí aqui ó um outro detalhe também vocês estão vendo que não tem pano né por quê porque assim o certo quando você vai virar uma TV não é nem o certo é obrigatório você colocar um uma borracha um pano alguma coisa que esteja limpo né para não ter resto de de solda né enfim para não riscar e mas aqui no caso eu preciso de uma pressão aqui no peso né precisa dessa pressão e também aqui a gente não vai ficar mexendo a televisão né ela vai ficar aqui nessa posição foi colocada foi levantada e foi repousada aqui depois ela vai ser de novo é e colocada na posição tá bom mas tá aí eu vou agora esperar secar um pouquinho essa cola e aí eu vou fazer um colocar uma massinha plástica ali para preencher um pouco espaço tá para não ficar vazio porque a essa fórmica né vamos dizer assim esse adesivo ele se ele ficar sem sem um corpo né para grudar aí ele vai vai dar ruim né é só para dar um corpo mesmo ali poderia até ter feito antes tá e depois colocado adesivo mas aqui como não tá crítico então não dá para fazer assim não tem problema tá aí né analisando a televisão tá é esteticamente ela ficou bem bacana aqui ele não fechou totalmente tá mas o aquele descolamento lá parou tá aqui ó não tem mais descolamento esse é aquele lado que estava bem ruim tá claro não fica perfeito porque isso aqui é só um reforço na verdade né não é uma restauração aliás a restauração dessas madeiras nem tem como fazer ou para fazer tem que ser uma coisa muito extensiva tá talvez nem compensa compensaria fazer uma nova mas aqui tá legal tá não tá ruim não ó bem interessante aqui ela tá levantando um pouquinho tá a gente fez um reforço também aqui ele vai parar de evoluir porque quando ela começa a a inchar a tendência é que ela evolua tá porque o enxamento ele causa uma pressão interna e vai abrindo o resto tá bom com o tempo ele vai abrindo e levantando então aqui a gente fez um um pequeno reforço né que vai evitar que esse continue ampliando esse dano na madeira né mas tá aí ah esse lado aqui também ficou bom bem legal isso aqui eu não sei o que que é eu não eu prefiro não tentar arriscar porque parece que é alguma tinta tá eu preferi não arriscar tá deixei assim mesmo se fosse minha eu até tentaria aí fazer alguma uma remoção alguma coisa mas deixa assim não tá ruim não aqui também tá um pouquinho levantado tá essa madeira ela sofreu alguns danos uns pequenos danos aí de com o tempo ele também ficou bem legal evita aquele aquela extensão né de de piorando com o tempo né bom esteticamente ela também tá bem legal não tem grandes problemas ela tem esse essa manchinha aqui no vidro que é do vidro mesmo tá essa aqui é uma sombra esse dano aqui é uma sombra tem uma pequena um pequeno dano aqui não dá nem pra enxergar eu fiz um pulimento tudo ó não dá nem pra enxergar mas ele fica sombrinho aqui quando você liga a tv ele some né porque fica iluminado e o dano não é tão grande assim aqui nós temos o o alto-falante ó não tá amassado o alto-falante ficou bem legal aqui deu direitinho as teclinhas aqui fiz uma limpeza eu tentei ajeitar essa por exemplo deixar mais escondido tá vendo isso tá já começou a danificar aqui ó os botõezinhos com o uso né com o uso ele faz acontecer isso mesmo não tem jeito mas essas teclas elas tem posição certa hein então não tem como mexer nisso e uma pena que falta a aquela aquela plaquinha aqui né portinha né portinha rola eu até tentei achar uma até achar uma televisão que tinha essa portinha mas a pessoa tá pedindo muito muito caro não compensa tá mas vamos ver o funcionamento dela né ligar aqui aqui ó tem o botãozinho aqui eu não sei como que aqui realmente ele não tá segurando tá isso aqui vai ficar um problema você coloca uma fita esse aqui é o auto sintonia né e só que com o tempo isso aqui vai vai saindo né a fita não tá segurando deixa o avião passar e isso aqui o ideal é a gente manter pressionado tá pra ele fazer uma sintonia legal porque se ele fica levantado a sintonia ele fica fugindo um pouco tá não que seja impossível de usar mas ele fica meio ruim tá bom ela tá sintonizando muito bem ó tá vendo ó a imagem tá bem cristalino o tubo tá bem bonito o som ficou muito legal principalmente quando a solução cai na sua frente de repente sem você estar eu acho que dá pra perceber o que tá os graves estão bem definidos né as divagações da mente nem sempre são tão boas assim ele chega até dá um ruído na imagem é porque tá muito alto tem jeito acontece mesmo geralmente elas tem conexões mais fortes entre as regiões do cérebro ativadas pela rede de modo paladar se eu ouvir muito alto ele dá vibração mesmo isso em todas as televisões tá o ideal era aquele sisteminha né tem uma assílio que tem caixa externa e você afasta as caixas tal mas infelizmente não tem como ó mudando de canal direitinho quer se concentrar uma tarefa e somente começa a viajar fica distraída seguindo pensamentos comuns do passado fazendo planos do futuro algumas atividades sintoniza bem rápido né é importante ela fazer essa sintonia rápida mas ela só vai fazer sintonia rápida se tiver com esse botão aqui legal tá agora vou te passar duas dicas práticas esse botãozinho aqui pressionado sem ele pode ser que você não conseguiu uma sintonia rápida dependendo de como você ajusta aqui porque esse aqui é sintonia fina né ele faz um ajuste automático de sintonia fina então ele tá sempre bem sintonizado aí você mexe aqui ele tá sempre bem sintonizado né mas ela fica muito legal porque nós somos seres muito mais emocionais do que racionais ainda assim existe uma técnica que ajuda bastante a dominar a rede de modo padrão contraste deixa eu só mostrar aqui o contraste e brilho que a gente não mostrou né contraste sem ruído brilho aqui ó não tem importância que não suma todo brilho às vezes o pessoal fica meio nóia com isso se você abaixar o contraste né às vezes o pessoal fica meio nóia com isso mas não tem problema não porque ninguém vai assistir assim né a televisão vamos falar bem a verdade né mesmo no escuro não tem condição de usar assim mas é bastante difícil na prática geralmente os pensamentos que tiram você do foco envolvem o estado tá muito equilibrado o branco e preto tá o botão aqui tá escapou tá vendo por isso que ele fica assim essa portinha vai fazer falta eu tinha um durex muito colante né só que infelizmente eu não localizei ele mas é isso que a gente queria mostrar né ó excelente cara excelente muito legal aí os cientistas diziam o que eles comparavam aquele momento exato da distração com a imagem que mostrava o que estava acontecendo quais regiões do cérebro estavam ativas e adivinha só eram sempre as regiões da rede de modo padrão então quanto mais você treina a sua atenção focada menos dominante fica a rede de modo padrão mesmo com a prática constante desse tipo de meditação bacana né aqui o botão já escapou tá vendo quando ele perde um pouquinho de sintonia ó não sei se dá pra pegar aí no porque é bem sutil né eu sintonizei ele bem legal aqui ele começa a pular um pouquinho a gente tem que apertar o botão aqui ó essas regiões tem nome são chamada rede executiva eu pensei até em deixar esse botão ele desativado internamente mas cara isso é tão ruim é tão ruim fazer essas adaptações que que o proprietário precisa de um técnico pra desfazer eu não gosto muito de fazer tá até mesmo porque se a pessoa quiser a portinha ela já ela já tem o sistema pronto né e com isso sua mente vai devagar deixa eu só pegar o um padrão de barras aqui ó padrão de barras lindo cara lindo esse tubo tá muito bom a televisão ficou muito show e o áudio ficou extremamente silencioso vamos aumentar aqui o volume ele tem esse ruidinho que é normal tá turma em televisões mais antigas é normal ele ter esse pequeno ruido não incomoda em nada tá é normal de televisão muito alta mas é isso aí né turma acho que tá bom aqui de demonstração digam o que vocês acharam dessa tv eu acho essa tv muito bonita é uma pena que ela tem essa madeira bem chumbreguinha que é comum nas tvs né mas essa madeira é muito ruim mas tá aí né espero que vocês tenham gostado digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa tv e eu vou respondendo também tá bom turma valeu muito obrigado até próximo vídeo tchau 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 tchau